Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Eu não sei se ele viu, mas... Não! Vai pegar o um, bará um! Pega bará um, tem bará um, tem bará um, tem o três! O bilizinho né? Já passei, band de, bando cor! Já passei! Já está André! Você, não dá pra saber, tu só mata e reconhecer Fala comigo, nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal, 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 mal Quem sou eu, quem é você? Não dá pra saber, nossa vida é doido Fala comigo, nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal, tem que ser pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Ô, Tudu, rapaz Se é que passa a mula, eu quero tomar uma de pirão na da pintura Tô filmando tudo aqui, viu, rapaz Rapaz, é brincadeira, é brincadeira Vocês conversando aí, tô pegando tudo Ó, Serra, Serra, ó Não vai passar, esqueça esse papo, não vai passar Ô, Serra Bonito A gente tá vivendo juntos separados Ô, Tiago, assim como não lembrar da música É você Não dá pra saber Nosso amor tá inerconhecido Algo novo Fala comigo, nem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Esse silêncio tá fazendo mal Tem que seja pra dizer um tchau Tchau, 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 tchau E esse silêncio tá fazendo mal Eita, caramba, ele tá em pescidão Cadê o povo de algodões? Algo cachorro, sabe bem cachorro Eita, cara de São Sebastião A terra de São Sebastião Eita, caramba, ele tá em pescidão Eita, caramba, ele tá em pescidão Agora tanto faz Cerveja ou uísque pra curar a dor Ah, uma esta de jangada nessa hora E não ganhei nada Eu aposto em ser na pessoa é nada Agora veja no que foi que deu Ou passando o tempo você Ah, que eu tenho que pegar Um pedaço de empioca, filha da rua Que diabo empioca? Ah, pão Remédio, empioca é remédio Eu sei que era maldeuco Eu sei que era maldeuco Ah, eu sei que era maldeuco Me bebeu, então chora, chora Oh, 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 oh Você tá mais perdido Vamos subir o monte, vamos pagar o problema Eita, que tá a próxima vez que eu encontrar Eu vou oferecer dois litros de saudade Só? Diga, um litro de saudade Oi? Quem é? Vamos subir Vamos subir Vamos ficando mais perto O bico tá certo Vamos lá pra detrás Lá pra detrás Do monte Cante sua cabeça Corrida aí Pensando muito Né, viu? Tu que segue Tira, peio Eita, lá o macarante Eita, é rico Vai farrocar pra chorar até pelo calcanhar Viu com uma música dessa Você não cantou não Isso é um canaro belga Parece mesmo Cantando bonito assim Isso é um canaro belga Eita, é rico Eita, eu ponho a minha mão no fogo Vamos lá pra cá Não fogo o risco de uma traição Contário dessa louca que eu amo Se fosse uma coelha em meu peço Segura aí Se me pega o que toma, meu Se eu que agora tô no meio do osso Só me matar O dia me trai Mas por ele Dá a pena não Dá a pena não Meu coração tá perdido Socorro É a primeira vez que eu amo O amor cachorro Eita, menino Ó uma madeira de vengada nessa hora Quem é que nunca teve um cachorro Um barro de mal fiel de estimação Por ele eu ponho a minha mão no fogo Não fogo o escudinho Matação Ó o que que é? Isso não é música não Isso é o internacional da saudade É ae? Um barro de mal fiel de estimação Ae minha Laurinha galada Só britannica Mentira Diverado Agora a de É a Notre Dame É agroup Mal fogue em fora Caipão expanded É Coração A petitinho Só corro E aí, né, saudade do agosto, eu deixo o coração pingando na brasa. E aí, tá coração de Agnaldo, Santão. Agnaldo Lote, o saudoso. Agnaldo Santão. E aí, tá cantando o bom da gota, sério. É meu cantor, meu canaro belga. Vamos lá, Jorge. O que machuca não é só perder a pessoa amada. Ai, 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 ai. Hoje meu único amigo é o guardanapo. Meu amigo. Ele já enxudei todos os meus patos. O que é ela? O que é ela? O limão com mais cajaça. O que é isso? O que é isso? É uma desestimulada. Sua virada. Era pra ser meu nome. A certidão de casamento. Mas entrou, entrou, entrou com a dito. A senhora entende o seu lado. Era pra ser meu nome. A certidão de casamento. Estamos chegando, estamos chegando, o grupo avisou que estamos chegando aqui no destino correto. Baraona, o Ipaco está durando decisão esportiva. Hoje é topado, hein? Hoje vamos ver quem tem castanha passar. Tomara sua fã. Chegamos, viu? Chegamos. Aquele jeito. Ouvindo o musicador, cantando uma garota bonita, dando risada, porque agora era trabalhar. Vamos lá. Vem de te amar toda manhã e nos momentos mais difíceis. Você é o meu divã. O nosso amor não tem segredos e sabe tudo de nós dois. E joga fora os nossos medos. E vai saudade, diz pra ela. E vai saudade, vê se troca a minha solidão por ela, pra valer o meu viver. Só você que me ilumina, o meu pequeno talismã. Como é doceza a rotina. Já está por aqui pegado, olha. É, rapaz. Preparado. Isso. Isso. Jogador, né, Nilson? E o nosso amigo? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Nida Emília, Nida Emília, Nida Emília. Nida Emília, né? Ah, beleza. Beleza pura, abraço. E a Caia, sem a tua permissão divina. É, hoje vocês vão vir aí na vireta. Alguém terra branca, Nilson, que é essa equipe e os caras da bola. Porém, o nosso parceiro, a Branca, está ausente, né? Está aí, ausente da equipe até o ano que vem. Mais uma transmissão esportiva aqui na do Santana. Muito boa tarde. Já expectativa pra esse jogão de bola entre Jurema e Nilson. União Luvense, Aguinaldo. Muito, muito boa tarde, meu amigo. Meu parceiro, Nilson, que ele vence os caras da bola. É expectativa de um grande jogo, claro, como sempre, aqui na União Luvense, na comunidade de Barraunas. É, na União Luvense, é o time lá da Baixa da Lula. Então, o jogo hoje, aqui na comunidade da União Luvense, é o primeiro jogo entre Jurema e União Luvense. Terminou empatado em 0 a 0. Espero que hoje saia o gol, né? Pelo menos um golzinho pra escutar o grito de gol do nosso amigo Nilton Canoves, que já está aí preparado pra gritar gol. Começar daqui a pouquinho, Jurema e União Luvense, Nilton. Beleza, valeu, Aguinaldo. É, rapaz, é isso aí. Expectativa com certeza grandiosa. Vamos lá para o primeiro confronto. União Luvense e Jurema. Mas não estamos com 100% da ficha técnica da equipe da Jurema. Vamos tentando, vamos tentando levar ele na medida do possível até que tudo se normalize. Tudo pronto aqui com a questão do União Luvense. Olha a bola que viajou pra área, já vai chegando por ali, tira a zaga da equipe. União Luvense, vai ficando, caindo lá pra camisa número 3 da equipe da Jurema. Vamos lá, amigo Aguinaldo. Depois se me passa aí toda a escalação, se tiver pronto. Vamos lá, vem trazendo a equipe da Jurema, descendo lá com camisa de número 9. Ela vai descendo pela linha de lado. O arremesso lateral me parece para a equipe azul, isso Aguinaldo. Isso, o lateral aí, vamos descendo a equipe azul, a equipe da Jurema. Por enquanto estou sem a numeração exata da equipe da Jurema. A gente vai pegando aos pouquinhos toda a numeração correta também da equipe da Jurema que hoje enfrenta aí no jogo da volta a equipe da União Luvense. Só lembrando mais uma vez que a primeira partida na segunda passada terminou empatada e 0 a 0. E hoje também valendo aí, paga para a próxima fase, aquele estilo de Copa do Brasil, né? E o vencedor também garante 400 reais, 400 quilas. Ou seja, é um jogo que vale além da classificação, vale também o dinheiro bom, né? Dinheiro no fixo, dinheiro na hora, no estilo mata-mata. Ali falta favorecer da equipe de verde. É a equipe com uniforme bonito, bacana, da União Luvense, lá de baixo da Lua. A expectativa de um grande jogo aqui entre Jurema e a equipe também da União Luvense. Quem está no gol da União Luvense é o goleiro Raval. Raval também é um grande goleiro. Temos também aqui o Eric Ronald, aqui o João Carlos, Denis, Murilo, Luquinhas, Matheus, Vasetei, Cauã, Árvores, também o José, o Igor, o José e o Maurício. E volta, primeira volta aqui do jogo, favorecendo a equipe da Jurema. Quem está com a União Luvense hoje aqui, a gente vai confirmar aqui um pouquinho, a equipe da Jurema, para passar para vocês a numeração. O Igor hoje não está com a União Luvense. Olha, chegando aqui do União Luvense, a bola vai girando do outro lado, vai cair para quem de cabeça tentava ajeitar por ali, o Renan chega ali, tira de competir, a bola joga, a União Luvense não ataca, a gente solta, a gente de cabeça, Filipe! É, deu um susto ali, mas tranquilo, uma jogada aqui do outro lado. É verdade, ali na cabeça da União Luvense, a bola saiu fraquinha, a morfescida fica fácil para o general Filipe da equipe da Jurema, zero a zero. Só estou sem os patrocínios, pessoal da organização, aí se puder passar uma copa, daqui a pouquinho a gente está passando também os patrocinadores da segunda Copa, já me estou aqui na bela comunidade de Paraunas, ali, mundo. Esse é o valor do final da remessa, o lateral da Brada, ali, Matheus, venda dividida, este dia, o garotinho do equipe da União Luvense, mas chegou na estrangas, salvas da Jurema, o moço Gilberto, o Gijá, para o Punga, ali, para marcar a falta, né, combatendo, é o último jogo na partida, galera. Isso, é o jogo, então, realmente, aí, a partida já paralisada, e, lembrando, estamos fazendo também os bastidores da Sertão Kijig, né, o meu amigo que aqui hoje está tomando conta ali do equipamento, né, na transmissão, que vai estar também disponível amanhã, ou então, mais tarde, né, no canal da Sertão Kijig, Lá, vai lá no clube, confira aqui, os bastidores da partida, aqui, também, na Copa Azulímpia, já foi na semana passada, e hoje, também, todos os bastidores da Sertão Kijig, lá no Imbi, para a bola, se vê, um destino ali, rapaz, já conforme, rapaz, aí, toda essa rapazada, chumba, o grosso, para cima dele, cuidado aí, Felipe, porque o sapeca, é, tá feio, e lá vem bola, lá, que é, lá, lá, essa atenção, cobrou, bateu em cima, na dobrança, agora sim, tá valendo, autorizada a dobrança, lá vai, vem lá, ameaçou, não foi, agora sim, bora, já vem pelo lado, já rindo, em cabeça, tira, por ali, João Carlos, em cabeça, como aumentou, no ponto, pra ver, na atenção, limpou, quando veio de três, chega ali, tira, o que vem pra área, é, bola perigosa à vista, preocupado, Felipe, pode nascer o primeiro da equipe, do Ninho, não vence, o primeiro do jogo, vamos lá, lá vem, caprichou, botou no segundo palco, e vai subir, no toque de cabeça, a bola vai pela linha de fundo, o homem diz, não vai se cantar, grão do, é, esse que toque, viu, e aí, olhar no reloginho, vai começar o combate, a nova brincadeira, seu bumbum de tic-tac, olhar no reloginho, tira, o Arleson na bola, é, bola, mas é muito perigosa, preocupado, Felipe, o lá vem, bomba, o lá vem, o jogo grosso, vamos ver o Arleson, caprichou, do segundo, aguardando, atenção, autorizado, batido, vai, só a cabeça, na parça, liberto, para a linha de fundo, o homem de Lula, também, o homem de Lula, bonito, bonito na bola, o Arleson, camiseta 10, houve um desvio, se não fosse desvio, talvez, seria bom, aí, da equipe, da turma, o do Vence, que tem, esse que eu tenho, para cobrar, que vai cobrar, o próprio, camiseta 10, é o Arleson. É, para isso, não tem desvio, ali, ela ia morrer no fundo da rede, vamos ver, o campeão, o miolo na área, está ali, voando a bola, vamos ver, o Alisson, voltando, o senhor, a cobrança, agora sim, está valendo, o Alisson, vem pelo alto, que vai subir, o Jardim, ajeitou, para trás, de cabeça, está viva, tênis, lá em cima, o Alisson, atira ao vinho, vai ter jogado, o Zara, bateu, o Bruno, acerto, é, soltou o bola, a bola, bateu em cima, o Alisson, faz o domínio, aí, do Alisson, o Tango, olha, trabalha mais atrás, para o Eric, olha, o bom garotinho, o Eric, o Lavei, bomba, o Lavei, jumbo grosso, vamos ver o Alisson, capricha, torcedor, aguardando, atenção, o autorizado, bateu, o Alisson, a cobrança, na pasta, direto, põe na linha de fundo, o homem desvio, escanteio, o Aguinaldo, bonito, bonito na bola, o Alisson, camiseta 10, houve um desvio, se não for desvio, talvez, seria o gol, aí, da equipe da União Luvence, que tem esse escanteio, para cobrar, quem vai cobrar, é o próprio, o camiseta 10, é o Alisson, é, mas, se não tem desvio, ali, ela ia morrer no fundo da rede, vamos para o escanteio, União Luvence, bola levantada na área, atenção, chegou, tira, Felipe de Socorro, e o Guizão parou, com o que eu ver, atenção, botou direto, o Guizão Luvence, o Guizão Luvence, ela foi parar no fundo, da rede do goleiro Felipe, é galera, essa daí levantou poeira, ela levantou poeira, galera, essa daí passou, essa daí passou, morreu no fundo da rede, muda a história do jogo, aí Aguinaldo, no momento que a Jurena Linha, veio na partida, aí o jogador Josa, que acabou de entrar, cobrou a pauta, cobrou, e parece que a bola passou por todo mundo, e foi morrer no fundo do gol, do Felipe, agora, a Jurema está no prejuízo, 1 a 0, para a equipe, da União Luvence, a Jurema, reclamou ali, se eu não me engano, de um laço faltoso, mas o Guizão, não quer saber de conversa, já confirmou o gol, agora, União Luvence, 1, a equipe da Jurema, tem 0 mil, 2. A Jurema, tem trabalho, não se lembra, não se lembra, o jogo ficou nervoso, mas é hora de botar a cabeça no lugar, e voltar para o jogo, porque não tem nada a decidir, do Traú, que dó, que dó, camisa, 9, tudo, com fome da rede, olha, que esse gol, pode botar, na fogueira, só de 9 centenas, com certeza, pode botar, já botou, com certeza, agora, não que pega, descontou, um agregado, agora, 3 para a equipe, de Bora Unas, e 2 para a equipe do Craono, nesse jogo, agora, 1 a 0 para a equipe, do Craono, uma volta, comprada pelo Eduardo, com muito veneno, e aí o que está, ele não desperdiça, é o camiseta 9 da equipe, do Craono, agora, temos a equipe do Craono, e a equipe da casa, para oas, 0 no 1, é galera, os 39 do primeiro tempo, que dó, botando, mosca na chupa, 2 para a equipe, e o Araújo, foi ali, ali, com o Adriano, o Adreno, o Galeguinho, lhe voando o Valgarino, vai tentando, na velocidade, aí do Adriano, o Galeguinho, foi ali, contra o Ville, os dois são muito parecidos, para o Eduardo, ali, para o Eduardo, esse, gosta de levantar a bola na área, o Eduardo, já botou, na bola na área, chega, tira, ali, o Zagiru, Esse é o jeito frágil, de se dar sem receber, só você Só você que me ilumina, o meu pequeno talismã Como é doce essa rotina, vem de te amar toda manhã E nos momentos mais difíceis, você é o meu divã O nosso amor não tem segredos, e sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos